E o salto é político também, porque quando eu vou para a universidade eu não vou de rasteirinha de jeito nenhum, porque eu quero que as pessoas saibam que eu estou chegando. E quando eu digo assim, eu sou a primeira travesti doutora pela Universidade Federal do Paraná, a primeira travesti negra doutora do país, isso tem que ter um ar de denúncia e não um ar de conversa. Não é para a gente festejar, é para denunciar mesmo.